Aqui pra construir Então vamos começar Ai, e aí cachorrinho Ei, vem cá, onde você tá indo? E aí mano, o que você tá fazendo? Ai? E aí? E aí, já conheceu minha cachorrinha? Minha cachorrona, na verdade? É verdade É menina O seu cachorro quase anda parado Quase anda com as pernas paradas Então, eu vou precisar De amarelo Pras rodas Ah é, eu esqueci da piscina Caraca Deixa eu ver um lugar pra fazer o trem Deixa eu ver Aqui tem o boxebootos Me dispassa Por que não? Onde será que tá minha cachorrinha? Nossa, do nada ela aparece Atrás de mim, assombração Tá, eu preciso Pra primeira parte É Perto da espada Que aí? É, coloca As aulas de biscoito Ainda não vi Coca de ferro Ah, então coloca uma barreira aqui Peraí, eu não saí Ah tá Então vamos pro que interessa Você tá no criativo? Não Sério Não, não precisa Não, não precisa Não, não precisa Não, não precisa Ah Ah Socorro, socorro, socorro Tchau Não bate Ela só faz o que eu basicamente mando Não, não Você não entendeu Ah, que bloco amarelo que tem variante Bambu Eu vou usar bambu O bambu tem uma Não, é por causa É que o bambu tem coisa diferente Vou usar bambu Ah Concreto azul Ah E um negócio de bambu Até rimou bambu com concreto azul Não, não, não Rimou Ah, e também escada de bambu Ah O que é essa escada de bambu? Ah E é madeira de bambu Oxi, o que aconteceu com aquela casa na árvore? Que eu ia fazer Você ia fazer casa na árvore? Não lembra daquela Daquela Não lembro? Não, não lembro Você lembra de lembrar Lembranças lembrosas? Não, não lembro Ah, tá É, achei Uhul Branco Também vai precisar de uma maldura Bloco preto E de uma barra de ferro Ah, e de botão Como é que eu posso esquecer do botão? É muita coisa É muita coisa Só na primeira parte, cara Ah, e ainda tem o concreto É vermelho Ah, e também O concreto amarelo Sim, na primeira parte Aliás, não precisa de concreto amarelo Tá, então você vai começar colocando Alguns bambus Não, eu tô falando aqui do vídeo, né? O pamonha Ah, tá Você vai colocar quatro blocos de bambu com a roda Agora É, madeira de bambu Mesma coisa do outro lado Pronto E eu tô pensando se eu vou fazer o trem Com a entrada ou não Essa parte aqui não é roda É só pra, sabe? Aqui em cima você coloca de verde Limão Essa parte Só tô seguindo o que tá na imagem aqui Que eu tô do lado E já tá tomando forma Claro que tá Vem aqui Vem aqui pra você ver Meu Deus, meu cachorro tá preso debaixo do terra Ah, não, não tá nem Ela não consegue sair Ela só tá ali Então Agora é só você colocar Concreto Ah, é Aqui vai ser já a cabine Então sobe Bastante aqui Pra você conseguir caber lá dentro Fala Ah, eu esqueci de pegar Aquela porta lá Azul É, que é o meu celular no caso Ainda bem que ele não muda Quando eu coloco no chão Eu sei que era a mangu A vermelha Ah A vermelha Azul A vermelha Azul Azul A vermelha A vermelha A vermelha sério? vai ser... quando? hoje tá, mas que horas? nossa, minha cachorrinha já tá querendo ordenar o trem aqui eu mal comecei a fazer o bagulho e ela já tá aqui sério? serão ela já tá dentro da cabine do motorista taxista 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 beleza, eu tô benzão hein cara, toma mania vai relaxar que eu acho que ele tá bem bom, mas ela também atrapalha muito a construção licença atrapalha tem vez que ela fica parada no lugar errado atrapalha a construção ai também é mais conveniente ai também é mais conveniente confia eu mal coloquei o bloco já cresceu o mundo nele ai gente, a moldura vai servir pra duas coisas vou pegar o bloco de confeto aqui vai ser onde você tem que jogar a mão pronto agora é só fazer isso do outro lado também será que você percebeu não não é é, aqui no teto você vai e colocar o concreto vermelho o que eu falei caralho ai sim eu tô construindo um criativo porque vai precisar muito de criativo esse trem aqui ai lembra do alçapão de e de bambu cupid pra pegar então você vai só aqui na frente pronto agora sim ai você vai obviamente pegar o vidro aliás pega painel que vai ser melhor só coloco o painel assim só não coloco errado pronto desse jeito e aqui tem que ter aquele negócio é aquele negócio negócio ah e antes de fazer qual o nome daquele bagulho que sai a fumaça? nem eu antes de fazer um negócio que sai a fumaça não 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 do trem sai a fumaça antes de fazer esse negócio faz os olhos que sim o trem tem olho e ou eu esqueci disso ou eu não preste atenção provavelmente eu esqueci peguei bloco de de voids e atroces o que você ta fazendo? carbo nossa senhora esse dói caram não sei ainda bem que tem essa cerca aqui ai você pega essa cerca tem qual? essa vermelinha aqui e coloca aqui acho que desse tamanho já ta bom Pega o bambu de novo Cara Existe algum alçapão verde? Olha, o alçapão verde eu acho que não Nossa, que merda Tá, então eu vou precisar de um Uma laje verde Acho que tem, né? Olha, o mais próximo de verde é a de É o árpide O árpide? O que é o árpide? É a madeira de Daquela floresta azul Não, 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 isso daí é azul Peraí, se eu pegar A laje de Cobre cortada e desbotada Ela vai Continuar nessa tonalidade Ou ela vai desaparecendo Essa tonalidade aqui Olha, dependendo se for Eu vou inserar ela pra ela não sair Isso funciona Tá, então eu vou inserar Não esqueçam de inserar esse cobre aí Se não sai Onde que tá a cera? Achei, achei Fago de mel Fago de mel E... Pronto, agora não vai mais sair Tá pronta a primeira parte Vem ver o que você achou, cara Vamos chamar nosso juiz Gente, esse foi o resultado da primeira parte do trem Ainda tem os outros vagões Que essa foi a parte mais complicada de fazer Do trem Agora eu vou esperar o nosso juiz aparecer Nossa, não vem quando eu... Tá Ah, é, pera Licença Não precisa Isso é só de Ah, é, boa Boa, vou colocar uma alavanca aqui Só isso Que nem você fez no seu metrô E aqui em cima eu tenho que colocar uma cerca Ou como alguma coisa Pra que, velho? Aquele negócio Não, mano Não vai ocupar muito espaço Só uma alavanca Já tá bom pra fazer o... Tá, mas o que você achou dessa parte? Ficou boa? Dessa primeira parte Pronto Aqui vai tá desativado Tá, volta depois Tá, primeira parte do trem já tá pronto Agora vamos pro segundo vagão Que é bem simples Você só vai precisar de concreto azul e de bambu Do bloco de bambu Cadê? Aqui, da madeira de bambu Tanto pra roda quanto pro vagão em cima É bem simples É só você dar Dois blocos de distância Às quatro rodas Meu cachorro Minha cachorra tava aí em cima Dos dois lados Beleza Aqui dos dois lados E coloca os botões Pra mostrar Que isso É a roda Coloca um botão errado De novo, mano No mesmo lugar Agora aqui você só cobre com azul Nossa, que me... Sua piada é ruim Qual foi? Aqui você coloca Concreto azul Bem facinho Ah, tá Saquei Ah, mano Qual foi? Deixa eu ser viciado Ah, gente Não se esqueçam de fazer As... É... As três janelas Que tem aqui Nessa parte Só não precisa Colocar vidro É só na parte da frente Que usa vidro Mas se você quiser Colocar vidro aqui Pode Que no projeto de playtime Tem, eu acho Vidro nessa parte Tem ou não? Que? Não sei Tá bom E aqui... Nossa E aqui em cima Depois vocês colocaram Ninho do muro Só colocar o concreto azul De novo Esse eu acho Que foi o vagão Mais fácil Eu só utilizei Duas cores E... Você não vai acreditar Quantos itens eu usei Três itens Só pra fazer um vagão Muito simples Agora vamos pro outro Da... Dois blocos de distância Ah, gente E as rodas Vão ser sempre Da mesma cor Não muda As rodas Não sei porquê Podia mudar Pra ficar mais colorido Mas... Ah, minha Ai, ai Peraí Sai daqui 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 Tá sendo mais simples Do que eu pensava Construir o trem Do Pop Playtime E vai me dizer Que ele não é um trem A vapor Entre aspas Ele solta a fumaça Ué Nossa, peraí Gente Isso daqui Aqui não é amarelo não Aqui vocês não usam bambu Vocês vão usar Concreto vermelho Peraí Deixa eu pegar o concreto vermelho Ah, não tô com ele aqui Aqui eu coloquei errado Foi mal Aqui é concreto vermelho Cê tá no churrasco? Quê? Não? Vê Quando o trem ficar pronto Eu te chamo, beleza? Cê tá no churrasco 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 Agora sim, em cima vocês, no topo vocês colocam bambu. Qual vai ser a sua próxima construção? Sério? Agora a gente vai, eu vou, vamos para o último lagão do trem, pra acabar isso daqui logo. E a gente chama o nosso, como é que eu posso dizer, juiz, né, que ele vai decidir se tá bom ou se tá ruim. Não mano, sai, sai, não é pra você ver ainda, não vem pra cá. Não, 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 a construção. Já não tem pizza aí pra você comer aqueles espetinhos? Ai, mas eu vou ver em pernil, mano. Em pernil? Tá bom então. Hum. Caraca, mano, tá muito fácil de fazer esse trem, literalmente. Pera. Terminei. Vê desde o começo, hein. Deixa eu ver. Tinha que eu primeiro fazer um... Não, vem cá logo, vem cá logo. Tinha que você vai esperar. Tinha que eu vou ver com o que tá em seu churrasco. Você não está na área de lazer pra fazer isso? Não. Tá bom. Onde que ele tá aí? Ah, achei. Opa. Você vai colocar um porco no meado de grão aí? Oi, é. Ah, que daura. Parece mesmo. Sabe o que vai ficar mais daura se tu colocar aqui? Aliás, não. Não é assim, tá bom. Não, não, não. Eu ia colocar... Não, não descascado. Eu ia colocar corrente aqui. Ah, boa, boa, boa. Posso colocar? Pode. Só tenho que achar primeiro, né? Corrente. Não sei onde fica. Achei. Uma corrente. Outra corrente. Pronto, só isso. Agora... Pera aí. Deixa eu colocar no servado. Ah, eu só vou pegar um fogo de artifício pra mim. Fogo de artifício que eu tô precisando. De mais. Olha, eu faço meu próprio fogo de artifício. Sério? Um três fôgoras e um papel. E aí dá mais força. Pronto. Agora nós somos verdadeiros que eu não sei saber, né? É, mas também não é pra tanto, né? Tá, agora... Vamos lá ver o trem? Não, não precisa. Não, não precisa. Bora. Eita, pera aí. Tá difícil de levantar voo. Caraca! É, eu cheguei. Eu só perdi um... É meio coração de vida. Beleza. Só um beleza. Poxa! Deixa eu ver. Poxa! 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 Aí é sacado! Eu coloquei errado o ano. Pronto. Terminei. Já dei barra, tá? Me dei. Pera aí. Tem que consertar um negócio aqui. Quebra uma escada de bambu aí, por favor? Tá, agora... Quebra esse negócio aqui, por favor. Nesse bloco? O amarelo mesmo? Não. O verde. Ah, o verde. Agora me dá. Não, só um. Não, só um bloco verde. Agora me dá. Aí quebra um bloquinho azul. Não, deixa que eu conserto. Deixa que eu conserto. Agora me dá esse bloco azul. E que eu vou... Agora quebra esse alçapão aqui, por favor. Pronto. Quebra tudo. Eu quero essas... Essas coisas de bambu aqui pra mim, mano. Que é mó bonita essa nova madeira de bambu, mano. Eu sei. Agora me dá aquele bloco de bambu. Ah, não. Ah, pode também me dar o... Depois o bloco de bambu. Passei. Ó. Pronto, agora sim. Esse bloco de bambu ali... Veio o trem. Daqui o que você acha. Pode provar... Ah, não. O que você acha? Aqui são os vagões. Eu não fiz as portas, porque na imagem que eu peguei não tem. É mesmo. E não precisa ter. É verdade. Tô vendo como é que é por dentro. Ah, é. Faltou um negócio. Bem negoçado. Por quê? Sabe o quê? Peraí, eu já volto. Pronto, gente. Já peguei o que faltava. Pronto. É isso. Ficou assim o trem. Esse foi o vídeo. Espero que você gostasse. Até o próximo. Deixa o like. Se inscreve no canal. E confere se você tá inscrito por causa do bug do YouTube que ele tá tirando a inscrição. Então, alô. Até o próximo vídeo.